Já falaram de mim Já falaram de mim Por Jesus na minha frente Todas batalhas eu venci O mundo está difícil fazer Que não tem mais jeito O homem está garancioso Nunca está só despedido Ninguém vê as qualidades Só sabe apontar efeito Nós temos essa batalha Nós temos as nossas falhas Só Jesus que é meu bem Já falaram de mim Já falaram de mim Que é isso já meu Pega só pra ver se eu vou cair Já falaram de mim Já falaram de mim Por Jesus na minha frente Todas batalhas eu venci Já falaram de mim Já falaram de mim